O que é o Senhor? E só por isso o sol se arretirou Fazendo o caminho toda a chuva friar Senhor, eu pedi para o sol se estender ativo Pedi mais chover, mais chover de passinho Cada vez que nasceu uma forma para o céu Meu Deus, Senhor, eu sei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu e cheio os meus olhos de água E tem-lhe perdido, cheio de mágoa Pro salvo e clemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar no inferno Desculpe, eu pedi para acabar no inferno E sempre queimou o meu cigarro Ó Deus, perdoe eu e se torna o lugar O que é o joelho de Jesus, o meu cigarro Perdoe eu e queimou o meu cigarro E sempre queimou o meu cigarro Ó Deus, Senhor, o Senhor se acertou E só por isso o sol se refirou Fazendo o caminho toda a chuva friar Senhor, eu pedi para o sol se estender ativo E sempre queimou o meu cigarro E me perdoe eu e queimou o meu cigarro E aí Meu Deus, Senhor, não pensei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe o cheiro dos meus olhos de água Que foram perdidos, cheio de mágoa O sol me clamendo de se arretirar Desculpe, eu fiquei a toda hora pra chegar o inferno Desculpe, eu fiquei para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu celular Que sempre queimou o meu celular Que sempre queimou o meu celular